Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Air Billions no nosso modo campanha e eu tô aqui com 190 pontos de ciência, mas eu acho que o que tem aqui no momento pra eu pesquisar não vale a pena, eu acho, tá, eu acho, o que tem aqui no momento não vale a pena, até mesmo porque a cabana produzir mais 20% de comida, a cabana do pescador não é interessante porque não é sempre que a gente tem água disponível, no mapa anterior mesmo não tinha, o fuzil de assalto, soldado no caso, eu não sei se vai valer a pena no momento, acho que no momento é melhor eu deixar do jeito que tá, essa logística é boa, tá, ter mais produção de ouro, mais 40 no centro de comando e mais 20 de armazenamento é interessantíssimo, mas eu não vou pegar agora não, eu acho melhor a gente ir avançando em volta, então como eu fiz aqui e aqui, eu acho que eu vou ir nessa tela aqui agora, eu vou ir nesse último refúgio aqui, mas eu acho que não é de construção esse aqui, eu acho que esse aqui é aquele lá do herói, então vamos nesse aqui pra pegar esses 200 de ciência e vamos ver no que que dá, a gente vai ficar com 390 de ciência, mas eu acho que eu só consigo esses pontos se eu pegar todos os os itens, né, que eu vi lá marcado lá de tem que pegar todos os itens, deixa eu ver isso aqui como é que funciona aqui, pra mim isso aqui é novidade, vamos lá. Como já disse, eu tô jogando praticamente na sequência. Ah, é meu herói, é lá. É, missões táticas. As missões táticas tem lugar em antigas fortalezas abandonadas que foram construídas há vários séculos. Nessas missões você utiliza o seu herói para explorar as fortalezas e adquirir tecnologias e objetos valiosos dessa era. O herói terá de cumprir a missão de escapar vivo da fortaleza. A missão falhará se o herói morrer. Você não pode abandonar a fortaleza antes de completar a missão, ok. Dá pra dar pausa? Dá pra dar pausa. O que eu tenho aqui com ela aqui? Vou movimentar. Tá, eu tenho missões normal de tropa. Tenho 60 pontos de vida. Armadura de 10%. Velocidade de 3.2. Eu sou até aqui um pouco rápido. Velocidade de ataque 5. Beleza. E distância de alcance 7. Dano 15. Beleza, vamos lá. Vamos avançar. Portas de acesso. O herói ou qualquer outra unidade podem abrir portas ou interagir com o botão direito do mouse. Uma vez abertas, essas velhas portas não podem ser de novo fechadas. Tenho cuidado ao abrir as portas pra você... Ah, tá, beleza. Tá meio escuro pra mim esse jogo aqui. Claro. Atenção, foi declarado um alerta vermelho por infecção massiva. Claro. Tá pra matar esse rato? Tão matando o tempo. Entra. Okie dokie. Entra. Sim. Objetos Valiosos 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 Objetos Valios 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 Apertando Alt, você consegue ver a vida dos objetos e dos monstros, tá? Segurar, você pode se movimentar e ver tudo em volta. Isso aqui eu não vou pegar, não, né? Porque minha vida está cheia. Ok. Afermativo. Claro. Outra coisa, grande valor, sem dúvida, sem delay. Sim? Vamos lá! Vamos lá! Sim? Ok. O problema dos soldados é que eles fazem muito barulho, tá? A arma deles faz muito barulho, e aí chama a atenção muito fácil. Afirmativo. Ok, ok. Vou decuar aqui um pouco. Beleza. Eles também são lentos. Eles são lentos, eles têm mais poder de ataque, mas eles são lentos e têm menos visão. Vamos lá! É worth taking. Beleza. Priceless. Priceless. Vamos lá! Tem nada aqui? Tem que tá de cor diferente isso aqui então? Para o Empire! Isso é fácil. Vamos lá! Afirmativo. Priceless. Pegaço. Eu já ia olhando em volta aqui se tem alguma coisa para pegar. Deixa eu mirar nos mais fortes. Ok. Aqui ó. Mudar para atacar primeiro o mais forte. Ok. Ah, eles ganham experiência. Commander? Apenas me guiar para o infectado. Sim. Ei, por favor. A barricada deixa eles mais lentos. Ok. Vamos continuar aqui. A cúpula de comando caiu, o protocolo de desinfecção continuará. Tem porta aqui? Não. E é tudo nosso. Eles estão saindo do buraco aqui ó. Não tem medo! Ok, não dá para tampar esse buraco não, acho. É, tá atirando. É, tá atirando. Perfeito! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, não dá para tampar. Não tem medo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? de pesquisa ok mas ainda falta o de império aqui no ponto de império o carnet e de onde deixei alguma coisa para trás pode deixar nada para trás e é e até uma porta aqui isso é fácil só vem malandragem para o império o que é isso? claro oh sim sim falta um só de vida por enquanto aqui não tem nada aqui é tipo uma sala de reuniões né ok ele faz filha indiana perfeito mais nada aqui? eu estou na um corpo aqui embaixo é um vento e aí 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 eu consegui o artefato da missão beleza mas ainda falta dez pontos ali para completar 100% aqui ó Morra! Eu posso fazer isso. Vamos. Sem delay. Roger, eu estou. Tudo bem. Tudo bem. Parece ótimo. Posso pegar isso aqui e usar depois. Após utilizar o Estúdio Médio, todas as unidades de vídeo serão respostas ao seu valor máximo. O Estúdio Médio será perdido. Claro. Ficou, Chief. Eu posso fazer isso. Beleza. Vamos lá. Eu gostei, consegui. Beleza. Ok. Tudo limpo, os soldados eu vou deixar eles aí mesmo, já que eles estão aí, deixa eles aí pra sempre. Aê, bora! Falou! Falou, lixo! Ó, quentão! Atirando! Muito bom, vamos ver se a gente já gasta esses pontos aqui. Ah, agora eu posso melhorar. Mais velocidade, mais armadura, mais vida, mais velocidade de ataque. Olha, eu acho que quanto mais velocidade ela tiver, melhor. Então eu vou colocar ponto em velocidade. Ah, vive hoje nas megacidades, 99% da população mundial. Ah, é só uma informação. Ah tá, que eu peguei nessa cidade aqui agora. Ok, agora eu tenho 390 pontos de ciência. Oficina de perito, tecnologia a vapor. Novo edifício, cabana. Cadê a balista? Balista pesada. Preciso de 240. 340. Dá mais 20% de dano no Ranger. Vou pegar isto. Isto. E aí o meu Ranger fica mais forte. E aí depois fica faltando pontos aqui só pra eu pegar a balista pesada. Que, putz, já dá mó alívio pra gente ter a balista. Então eu vou ficar assim por enquanto. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho